Abertura Já alguma vez pensaram como seria um mundo sem homens? Ou se isso seria possível? Na realidade, os mundos sem machos já existem, devido à bactéria infecciosa mais predominante no mundo. Esta bactéria, chama-se Volbachia, vive dentro das células e sempre, ou quase sempre, é transmitida de mãe para os filhos. Então, a Volbachia usa as fêmeas para a sua transmissão. E os machos? Os machos são um beco sem saída. Não lhes servem para nada, pois não podem transmiti-la e competem com as fêmeas pela comida. Por todas estas razões, a Volbachia não gosta dos machos e tenta demonstrá-lo constantemente. A primeira estratégia é simplesmente matar os machos. Assim, as fêmeas, em teoria, têm as vidas facilitadas porque não gastam energia e tempo na competição com os machos. E as fêmeas mais relaxadas, produzem mais filhos infetados com a bactéria. Isso é bom para a Volbachia, pois maximiza a probabilidade de transmissão dela para a geração seguinte. Mas, para eliminar os machos, não é preciso matá-los. Basta torná-los inúteis, porque as fêmeas, infetadas com a Volbachia, às vezes também são capazes de se reproduzir sem machos. Destes nascimentos sem pai, as fêmeas só dão origem a meninas e libertam-se completamente da opressão masculina. Finalmente, a nossa bactéria discriminadora desenvolveu mais um truque, o mais espetacular de todos, para aumentar a sua transmissão. A Volbachia pode tornar os machos em fêmeas. Estes meninos, transformados em meninas, acabam por ter filhos como as mães delas, só por causa desta infecção. Isso também é bom para a Volbachia, pois duplica a probabilidade de transmissão. Matar os machos, utilizá-los ou torná-los infêmeas, são apenas três das maneiras que a Volbachia utiliza para maximizar a sua propagação. E assim, todos os dias, criamentem estas comunidades, os mundos sem machos. Mas não entrem em pânico e não se assustem, a Volbachia não pode infectar os seres humanos. Os únicos preocupados aqui devem ser os machos invertebrados, especificamente, os artrópodos. Para acabar, só querem dizer, em particular aos senhores, que a Volbachia não é sempre má e estas tendências anti-masculinas são só parte da história. Também existem espécies que não podem sobreviver sem a Volbachia e estabelecem com ela relações fundamentais para realizar funções fisiológicas, como nutrição ou reprodução. A Volbachia pode também proteger os seus hospedeiros contra certas infeções. Mas isso já é outra história. Obrigada. Obrigada.